Olá, meu nome é Fábio Lefundes, eu sou professor de educação física e treinador de futebol licenciado pela CBF. Eu trabalho com futebol desde 1995 e estou sempre em busca de novas metodologias e ferramentas que possam incrementar a minha atuação enquanto profissional. Uma dessas ferramentas tem sido de extrema valia e com certeza tem potencializado a minha performance enquanto profissional e tem colaborado e muito com a minha vida pessoal. Esse trabalho eu tenho feito junto com a coaching da Yane, é de extrema valia e eu posso afirmar que é um marco na minha vida profissional e pessoal. Quem não conhece, eu super recomendo.